Música A UFSM manterá as atividades acadêmicas e administrativas presenciais interrompidas até o dia 14 de julho em todos os campos da instituição. A decisão foi tomada pela Reitoria levando em conta os estudos sobre o avanço do novo coronavírus. As orientações da Organização Mundial da Saúde e os diálogos constantes com infectologistas. Desde o dia 16 de março, a rotina presencial foi interrompida. Os serviços administrativos das unidades, subunidades e demais órgãos institucionais são mantidos de forma remota. A UFSM também tem realizado diversas ações no combate à pandemia da Covid-19. São mais de 50 projetos de pesquisa em andamento. Entre eles, ações de produção de álcool gel, implementação de testagem de casos de coronavírus em Santa Maria e Palmeira das Missões, fabricação, reesterilização e instruções de uso de EPIs, recuperação e desenvolvimento de respiradores, canais de orientações e atendimento para o diagnóstico da doença, entre outras. Todas as informações sobre a atuação da Universidade, você acompanha na página especial ufsm.br barra coronavírus. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti